Fala aí Otakus, eu criei um seriboy e vim mostrar ele pra você só pra avisar, vou postar whatsapp naruto só pra ver se vocês gostam, se gostarem eu continuo. Falou e até a próxima. Imagina que louco seria criar um diário de voz eletrônico e escutar tipo depois de uns 10 anos. Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito, bom dia mãe, bom dia pai, cês são tudo que eu preciso, tô resolvendo a parte coisa, mas cês não precisam saber disso, eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixe isso comigo. Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão, eu lembro de tanto...